A lança de vela quebrada, vai ralando na boquinha da cara. O que é que tem? Qual o problema? Qual o problema? Gente, por favor. Aê, gente, tudo bem? Se você não falar com mais calor com o convidado, eu vou ficar puto já no início do programa. Pelo amor de Deus. Então vamos, por favor. Oi, Lobianco. Fecha a rolar. Por favor, Lobianco. A gente está entrando no quadro Vem Que Trem. Vem Que Trem, Vem Que Trem. Desculpa pela vinheta, tá? E aí, gente, tudo bem? Imagina. Ele é muito simpático, Lobão. Que delícia. É vontade de lamento a virilha. Se a Bahia de Guanabara é poluída e você vem de Niterói, então quem mora em Niterói atravessa a Bahia de Guanabara de barca. A gente pode dizer que você já passou por muita merda? Nossa, passei por muita merda. Às vezes eu passava por muita merda várias vezes por dia. Quando você entrava pela porta dos fundos do ônibus, já era o universo te mostrando o Fábio Porchat? Olha, no caso, o Fábio Porchat não tem muita cara de gente que andou de ônibus. Não tem mesmo, né? Eu não encontrava muito o Fábio Porchat, não. Eu encontrava o Rafael Portugal, por exemplo. Mas entrei muito por trás, assim. Amigo, não sei o quê, deixa eu dar uma fortalecida aqui atrás e tal. E falando de matemática, você prefere a regra de três ou a regra de quatro? Nossa! Ou encontrar hipotenusa no cateto. Tu deixa botar a mão no teu cateto? Desculpa, desculpa. Pode falar, tô fazendo igual o Fausto Silva. Regra de quatro, porque aí não sobra ninguém, né? Dá pra formar. Eu adoro ceruba. Eu ferro várias vezes. Nossa! Faz bem a beça. O que que é isso, né, Eliton? Na frente do convidado, não sabe que tem rinite, porra? Desculpa, Lúvia. Oh, meu Deus, imagina. Fica à vontade, você pode tudo. Me dá essa passura aqui. Tá cheio de porra aqui. Tá maluco? Na vida de pobre, tudo se transforma. A fofoca vira problema. A pulada de cerca vira filho. E o convite pra plateia vira uma vassoura pra fazer uma faxina. Se você soubesse o que eu estava fazendo com essa ali atrás. Inclusive, a gente vai dar sequência no quadro coreografia. O da... Barre aqui, barre ali, tem que manter arrumado. E para o dançamento, só que eu soubesse o mundo. Gente, eu queria fazer o que eu estava fazendo aqui mais rápido. Falei. O lobeando. Olha, hein. Tem que manter arrumado. Ok. Charles, explica o jogo pro lobe, por favor. Lobo, é o seguinte. É uma bobagem isso aqui. É uma porcaria, tá? Os participantes vão ter que improvisar uma coreografia em 20 segundos, tá? Enquanto limpam o chão do palco usando vassoura, pano, balde e adjacências. A melhor coreografiazinha vai ganhar a faixa de Missy Coreogracilda. Que legal, que bacana. Sérgio, dois pibos, por favor, que tem intimidade com vassoura. Ela tá nervosa, Jefinho. Vem cá. Tudo bom? Como é que você tá, amor? Como é que você tá? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais alto, porque o pano que tá aqui a máscara, ela dá uma abafada na tua voz. O Brasil poder te escutar. Tudo bom? Tudo bom. Você vem de onde, mulher? Novo Iguaçu. De onde? Novo Iguaçu. Aê, eu amo esse lugar. Que lugar lindo. Tudo bom? Como é que você tá? Bem. Qual o teu nome? Rosé. Por que você veio com a corda da capoeira amarrada no... Aliás, muito legal, viu? Esse cordão aqui de sabonete de miniatura. Ela veio toda a temática. Segura aqui, por favor. Vocês já entenderam, né? Vocês vão ter que fazer uma coreografia que for melhor. Quem vai escolher é o lobo. O lobo é bem exigente. Então é melhor que você faça o melhor. Não, agora não é mais partinho, não. Agora é série. Atenção ao tempo, hein? Vai ter música pra elas? Tem música. Vai, vai. Vai, minha filha. Vai. Você joga no contemporâneo. Vai. Pano de chão. Pano de chão. Vamos lá. O tempo tá acabando. E foi. Acabou. Acabou antes do tempo. Porra, vai ser... Agora escolhe. Ah, agora ferrou. O programa de televisão não se joga, porra. Não, só o chutinho que eu vou reproduzir o que ela fez. Só um chutinho. A gente te deu um lanche, porra. Tá chegando agora uma entrega. Deliveries, ponta de vontade pro Lobião. É, entrega da pizza. Bateu aquela pome. Que não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza. Que sabor, ostentação. O pedido, uma surpresa. Muito obrigado, viu, Renan? Aqui, é o seguinte, Lobby. Aqui a gente tem uma pizza que tem uma cara feliz e uma pizza que tem uma cara triste. A gente vai falar qual que você quer mandar essa pizza aqui feliz. Você quer mandar pra quem? Esse ano de pandemia, eu adotei uma cachorra. De uma ONG. E ela trouxe tanta alegria pra minha vida. Tem tanto bichinho precisando. Então, essa carinha feliz é pra quem tem amor aos bichos e quem adota bichos sem escolher raça. Ah, muito fofo, Lobianco. Cara, do nada ele conquistou meu coração. Porque eu adoro, se quiser me adotar também. Eu sei abanar um rabinho. Oh! E agora, a cara triste você manda pra quem, Lobby? A cara triste eu mando pra quem acredita em mentira e não toma vacina. Tem que se vacinar sim, gente. Inclusive, eu queria até aproveitar, porque você agora me conquistou de uma maneira bem infusiante. Porque, além de ser teu fã, amo, amo teu trabalho. E eu sei que você faz a Marília Gabriela. Eu já vi isso. E eu queria só que você me entrevistasse de Marília Gabriela. Você pode fazer isso pra mim? Meu Deus. Fazer esse personagem no teatro, fiz durante muito tempo. E tem tempo que eu não faço, a minha voz mudou. Eu passei pela puberdade e tal. Eu tô mais másculo também e tal. Lobby, não sei se eu sei fazer. Mas era mais ou menos assim. Filho de Janice Neto de Fernando Primo de Eduardo, eu tô aqui com o Jefinho. Jefinho, eu quero saber de você. Jacareno seco anda? Eu prefiro andar molhado com um pouquinho de gel lubrificante. Gente, muito bom. Eu amo ele fazendo isso. Gente, a gente tá chegando no momento final do programa. Vocês têm uma mania de fazer esse ar me dar uma raiva. Vocês acham que eu não tenho vida não, gente? Eu quero dar um reflexo aqui pra vocês hoje, tá? Pra vocês levarem pra sua casa e refletir junto com seu esposo, seu esposo, seu parente. Na hora das compras, sempre compre produtos perto da data da validade. Assim, você vai ter certeza que alguma coisa na tua vida vai vencer. E é nesse clima de festa, reflexão e alegria que nós encerramos o programa Partiu Subúrbio. Vem pra cá, Lobby. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar. Vou pedir pra você gostar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. A semana inteira.